força azul aromaterapia aqui é dominique goi sejam muito bem vindos a este canal hoje nós continuamos a nossa saga do manjericão doce óleo essencial o simon basilicum quimiotipo linalol e esse óleo essencial eu estou falando sobre o óleo essencial da laslo que é da marca terra que é um óleo essencial que você pode ingerir colocar nos alimentos é super legal vamos lá nome botânico é o simon basilicum a origem aqui é do brasil a parte utilizada é a erva e a extração a racha vapor e ele tem 10 ml ele é vendido em 10 ml o óleo essencial de manjericão doce possui aroma herbáceo fresco e profusamente perfumado com notas suavemente adocicadas ao fundo é versátil podendo ser integrado em doces e salgados legumes temperos infusões pesto azeite massas chás molhos saladas sopas e geleias propriedades favorizantes antiespasmódico analgésico anti-inflamatório antioxidante apoiador do sistema imunológico melhora a permeabilidade cutânea calmante ajuda em nervosismo angústias a nota é de topo a descrição herbáceo balsâmico tenaz levemente anísico e penetrante segurança evitar para gestantes e bebês usar em baixa dosagem para qualquer situação pode ser usado externamente não usar puro sobre a pele deixar longe de crianças e animais pequenos cuidar com os olhos e em irritação suspenda o uso a conservação é bem interessante longe da luz claro sempre com certeza porque a irradiação ou radiação pode evaporar os seus componentes químicos e depois ele não tem mais serventia manter em frascos escuros entre 5 a 40 graus mas é muito interessante você guardar em geladeira porque pode manter sua qualidade inalterada por mais tempo essas informações informações então eu tirei do site da laslo onde eles vendem o óleo essencial terra que é próprio para essas informações que eu coloquei aqui para vocês gratidão paz e luz e até o próximo vídeo e aí e aí Amém.